Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o Google Docs, que é o editor de textos oferecido pela Google. Então, se você já tem uma conta de e-mail, você tem acesso a esse editor de texto disponível para uso totalmente gratuito. Então, o Google Docs é um editor de textos, ele pode ser utilizado para uso pessoal ou empresarial. Então, você pode utilizar no seu escritório, na sua empresa, na sua escola, enfim. E também, e principalmente, para o seu uso pessoal, tá? Para os seus trabalhos escolares, para as suas anotações diárias, se você quiser fazer o rascunho para um livro, enfim. Você vai poder utilizar esse editor de texto. Ele vai além da simples edição de textos, tá? Então, você consegue criar textos mais elaborados, com fontes. São várias as fontes oferecidas dentro do próprio Google Docs. Você pode inserir desenhos, imagens, fazer a utilização do recurso de estilos, oferecido pelo Google Docs. Então, você não vai simplesmente digitar ou editar de forma simples o seu texto. Você consegue ter aí um texto formatado com uma cara bem profissional. Você pode acessar o seu documento de qualquer lugar, tá? Ou seja, de qualquer dispositivo. Pode ser do seu notebook, do seu desktop, do seu smartphone. Isso através do seu navegador para a internet. No caso do desktop e do seu notebook. Ou no caso dos smartphones ou tablets. Você pode acessar através do aplicativo. Que ele vai oferecer todos os recursos para que você possa ter uma experiência mais completa. Através do seu smartphone ou do seu tablet. Se você não tiver com um dispositivo seu particular. Eu viajei para a casa dos meus pais. Vou utilizar o computador da minha irmã. Não tem problema nenhum. Você abre o navegador. Entra com a sua conta Google. E automaticamente você já tem acesso a todos os seus documentos. E pode continuar a edição ou a formatação de onde você parou. Produção em parceria. Você pode compartilhar esses documentos. Para que outras pessoas possam fazer a criação ou a edição desse documento junto com você. O principal exemplo que a gente tem são os trabalhos escolares. Ou da faculdade. Enfim. Esses trabalhos em grupo. E nas empresas isso também acontece. Então você não precisa digitar a sua parte. Mandar por e-mail. Em anexo por e-mail. Para os colegas do grupo. Para que eles deem continuidade. Vocês conseguem fazer esse trabalho em grupo. Em um único documento. No mesmo documento. Em tempo real. Evitando aquele monte de diversões. Onde no final o grupo não sabe qual é a versão correta. Uma versão tem uma parte que a outra não tem. Enfim. Então o compartilhamento dos documentos. Ele facilita bastante. Esqueça o botão salvar. Eu amo utilizar o Google Docs. Justamente por essa função. Eu não preciso ficar me preocupando em salvar. Então antigamente. Quando eu utilizava outros editores de texto offline. Que eram os editores instalados no meu computador. O que não é o caso do Google Docs. Que ele funciona na nuvem. Então a cada parágrafo que eu digitava. Eu precisava me preocupar em salvar aquele documento. Utilizando o Google Docs. Isso não acontece mais. Eu vou digitando o meu documento. Fazendo a formatação dele tranquilamente. E o próprio Google Docs. Já vai fazendo. Vai salvando automaticamente. Esse documento para mim. Então já tem um bom tempo. Que eu não perco mais trecho nenhum do meu documento. Por esquecer de salvar alguma parte que eu digitei. Ele é compatível com outros editores de texto. Então se você já tem aí os seus textos. Que foram digitados no Word. Da Microsoft. Por exemplo. Você consegue fazer a conversão. Ou simplesmente utilizar o Google Docs. Para edição. Para algum ajuste desse documento. Sem problema nenhum. Tá? Ah, mas eu não tenho. Não vou ter nenhum problema com formatação. Eu não vou perder formatação. Nada disso. Tá? Há 10, 15 anos atrás. Eu particularmente tive muito problema com isso. E de ter textos digitados no Word. Quando eu fazia essa conversão para o Google Docs. Eu tinha muito problema com tabela. Muito problema com formatação. E isso fez com que eu adiasse o uso do Google Docs. Hoje em dia. Eu confesso para vocês. Que quando eu pego algum arquivo. Que foi criado no Word. E converto ele para o Docs. Eu não tenho nenhum problema com formatação. Enfim. Ele faz essa conversão de forma bem tranquila. Como se eu tivesse digitado. Ou editado ele diretamente no Google Docs. Tá? E o Google Docs. Ele também oferece complementos. O que são complementos? Por exemplo um carro. Comprei um carro sem ar-condicionado. Então eu consigo colocar um ar-condicionado nesse carro? Consigo. Então é um complemento que eu vou adicionar ao meu carro. Então através do Google Docs é possível a gente adicionar complementos. E esses complementos vão adicionar funções específicas ao meu editor de texto. Então para começar eu posso acessar o Google Docs através da minha conta Gmail. Tá? Então eu estou com a minha conta aqui aberta. Minha conta do Gmail. Se eu vier aqui do lado direito no meu botão quadrado. Se eu fizer a rolagem aqui eu tenho documentos. Cliquei aqui. Ele abre um documento novo para mim. Tá? Um documento novo não. Desculpa. Ele abre o Google Docs. E aí eu posso acessar documentos que eu já tenha criado anteriormente. Ou eu posso criar um documento em branco. Ou utilizar os modelos. Da galeria de modelos do Google Docs. Tá? Que a gente tem aqui modelos de currículo. Carta, proposta, calendário. Enfim. São vários. Os modelos que a gente tem aqui para trabalhar. Tá? Na galeria de modelos. Então eu venho aqui. Clico em branco. E ele abre um novo documento para mim. Tá? Outra opção que eu tenho. Para acessar o meu Google Docs. É indo lá na barra de endereço do meu navegador. E digitando docs.new. Tá? Eu digitei ali. Vocês não vão ver no vídeo. Mas eu digitei na minha barra de endereço do navegador. E automaticamente ele já abre um novo documento. Se você já tiver logado com a sua conta de e-mail. Beleza. Ele já vai salvar esse documento no seu Google Drive. Caso você não esteja logado com a sua conta de e-mail. Ele vai pedir para que você logue. E em seguida ele já vai abrir um documento em branco. Sem título para você. Tudo bem? Então é muito simples de acessar. De ter acesso ao Google Docs. E criar um novo documento. Depois disso vocês podem ver. Que essa cara dele. É muito parecida com vários outros editores de texto. Se você está aí acostumado com o Word. Quando você vem para o Google Docs. Você não vai ter dificuldade para encontrar as funções. Então aqui em cima. Onde eu tenho documento sem título. Eu vou colocar um título para o meu texto. Se você já começou a digitar o texto. Normalmente ele pega a primeira linha do texto. E coloca ali como nome. Como título do seu documento. Se não é só você digitar ali. No meu caso eu poderia apagar ali. O que está digitado. E digitar um novo nome. Eu vou manter esse nome mesmo. Que ele deu. Google Docs Editor de Texto. Vejam aqui do lado direito. Ele mostra onde vai ser salvo. Então vai ser salvo na pasta meu drive. Não quero que esse documento seja salvo no drive. Na raiz. Eu quero uma pasta específica. Então eu clico ali no meu drive. E escolho qual é a pasta que eu quero. No meu caso eu só tenho duas pastas. Que é a do Classroom. E uma pasta chamada Documentos. Que é para onde eu vou enviar o meu documento. Não quero nenhuma dessas pastas. Eu tenho a opção de criar uma nova pasta. Para poder salvar esse documento. Então aqui. Dentro do próprio Google Docs. Você já pode dizer. Onde você quer que esse documento seja salvo. Em qual pasta específica. Dentro do seu drive. E caso você não tenha essa pasta já criada. Você pode criar aqui dentro mesmo. Então você não precisa sair do Google Docs. E ir lá para o Google Drive. Para criar uma pasta para salvar seu documento. Já faz tudo por aqui. Eu vou deixar na pasta Documentos mesmo. Clico em mover. E ele já organizou para mim. Vou dispensar aqui. E aqui está salvo. Lá na minha pasta Documentos. Do meu Google Drive. Se eu clicar aqui. No símbolo do Google Docs. Ele vai me mandar de volta. Para a página inicial do Google Docs. Onde eu posso criar um documento em branco. Acessar documentos que eu já tenha criado anteriormente. Ou abrir um modelo da galeria de modelos. Depois aqui eu tenho. Arquivo. Que essa opção vocês já conhecem. Onde eu tenho a opção de compartilhar. Criar um novo documento. Não só um novo documento de texto. Mas também eu posso criar. Abrir com base em um modelo do Google Docs. E aqui dentro do Google Docs. Sei lá. Estou digitando um documento aqui. E eu vou precisar colocar o link dentro do texto. Eu vou precisar colocar o link de uma planilha. Que ainda não existe. Por aqui mesmo eu já abro uma nova planilha. E já começo a criar essa planilha. Posso criar uma apresentação. Um formulário. Um desenho. Tá. Abrir. Quando eu clico em abrir. Ele traz essa janela do abrir arquivo. Que eu posso acessar as pastas. Ou os documentos que estão na raiz do meu drive. Posso abrir documentos que foram compartilhados comigo. Documentos com estrela. Recentes. Ou fazer o upload de um documento que está no meu dispositivo. Tá. Então aqui eu seleciono o arquivo. E trago. Cris. O arquivo que eu tenho no meu dispositivo. Foi feito lá no Word. Foi feito no Pages. Foi feito no Witer. Ou. Sei lá. Em outro editor de texto aí que existe. E eu não conheço. Você traz pra cá. E ele vai fazer a conversão. Tudo bem? Voltando aqui no arquivo. Eu posso fazer o download desse documento em vários outros formatos. Então por exemplo. Eu fiz muito isso há uns anos atrás. Eu recebi um documento no Word. Eu convertia ele pro Google Docs. Pra fazer a edição. Né. E aí depois eu tinha que devolver esse documento no formato Word. Então eu não preciso ter o Word instalado na minha máquina. Aí eu consigo aqui. É algumas. Já fazer o download em algumas versões. Então posso fazer. É. No Docs. Que é pro Word. Formato Open Documento Aberto. Que é lá do Writer do LibreOffice. Ou outros editores que são. É. Pra serem utilizados no Linux. Tem esse formato RTF. Documento em PDF. Que a gente utiliza bastante. Então você não precisa utilizar um conversor de PDF. Aqui mesmo você já faz o download desse documento. No formato PDF. Texto sem formatação. Página da web. Publicação ePub. Tá. Então já faço download nesses formatos. Posso enviar por e-mail como anexo. Tornar disponível offline. Tem um histórico aqui de versões. Que eu posso nomear ou ver o histórico. Aqui eu posso renomear meu documento. Tá. Ele habilita pra mim. Ou. Só clicar ali que ele já habilita. Eu posso mover. Pra outra pasta. Posso mover pra lixeira. Publicar na web. Ver detalhes do documento. Tá. É. Posso trocar o idioma principal desse documento. Ver as configurações da página. Ou solicitar a impressão desse documento. Depois eu tenho o editar. Que tem o desfazer. Refazer. Colar. Selecionar. Localizar e substituir. Eu tenho a opção de ver. Layout de. Esse ver é o modo de visualização. Né. Posso visualizar no modo layout de impressão. Ou escolher aqui o modo edição, sugestão, visualização. Posso exibir a régua. Ou não exibi-la. Eu acho legal ter a régua ali. Abrir estrutura de tópicos do documento. Exibir barra de ferramenta de equação. Então a gente tem aqui ó. Nova equação. Ele habilita aqui pra mim. E eu tenho todos esses símbolos aí. Que vocês vão entender muito melhor do que eu. Tudo bem? Vou desabilitar. Depois eu tenho mostrar quebras de sessão e tela inteira. Inserir imagem, tabela, desenho, cabeçalhos, número de página. Na formatação de texto, estilo de parágrafo, número de página. Cabeçalho e rodapé. Tenho as ferramentas de ortografia. Utilizem a ortografia do seu editor de texto. Seja ele conforme a gente, por favor. Contagem de palavras. Tá? Às vezes a gente precisa aí. Quando vai escrever alguma publicação. Pra enviar pra alguma revista. Enfim. Professor, sei lá. Pede uma redação de 500 palavras. É aqui que você conta. Então, esse meu documento tem uma página. 54 palavras. 333 caracteres. E 288 caracteres. Excluindo os espaços. Eu tenho a opção de mostrar a contagem de palavras ao digitar. Tá? Então, isso facilita bastante. Tá? Fica aqui no canto esquerdo. Olha que bonitinho. Tudo bem? Continuando. Nós temos a revisão de edições sugeridas. Comparar documentos. Explorar. Digitação por voz. Que é um recurso bem interessante. Preferências. Configurações de acessibilidade. Aqui é onde a gente tem acesso aos complementos. Eu só tenho um complemento aqui instalado. Então, aqui eu posso instalar e gerenciar os meus complementos. E tem uma parte de ajuda. Tá? Que é quando você tem alguma dúvida. Não lembra como executa certa função dentro do Google Docs. Você consegue aqui pela ajuda. Tá? Depois a gente tem aqui o desfazer. O refazer. Impressão. Verificação ortográfica. O pintar formatação. Que é um recurso que eu gosto muito. Ele existe também em outros editores de texto. Tem aqui o zoom. Os estilos de texto. Escolher do tipo de fonte. Tamanho. E essas formatações que você já conhece aqui. Dos outros editores. Aqui a gente tem o modo de exibição. Que é o edição, sugestão e visualização. Então, você não vai ter muita dificuldade quando você vem de um outro editor de texto para o Google Docs. Pode ser que alguma função muito específica você não encontre. Mas você vai encontrar outra maneira de realizar isso que você precisa. Tem algumas funções que você vai encontrar no Google Docs que você não encontra em outros editores. E isso é muito normal. Tá? Mas, quando você chegar no Google Docs. O essencial. Tenha certeza que você vai encontrar logo de cara. E aí, com o tempo, você vai se habituando a alguma coisa ou outra. Que acaba sendo um pouco diferente. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo seja útil para vocês. Para vocês que não conheciam o Google Docs. Ou já ouviram falar e queriam saber um pouco mais. Deixem nos comentários dúvidas, sugestões. Algo que você tentou fazer no Google Docs e não conseguiu. Eu procuro responder as dúvidas o mais rápido possível. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E muito obrigada. E aí, com o tempo, você vai ter que fazer no Google Docs. E aí, com o tempo, você vai ter que fazer no Google Docs.